Música 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 Bде Bder 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 Mãe do gel gãng seel Mãe do gel e lã gata e teo no Gula e de gula e de Cheve o rãn no fúsi Na dorai Maza ar maza Ai nar me dê Saile dê dê De Avaro Berabá E teo 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 Amar boyam fatihoi Dei teo 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 Amar boyam fatihoi Tomari Amar Fasam doise Iteo no Eteo no Ar naleponu avon Myself, Alan Chafum Myself, Alan Chafum Amor boy ou vá aqui, boy Arlupe rakhde valam nafotiba Gani gaivela me bar